Se quiser seguir uma carreira que tenha um impacto social, certamente a área de gestão pública é perfeita pra você. A preocupação com a sociedade e o bem-estar coletivo é a essência desse profissional, que também pode trabalhar em empresas privadas e ONGs. Quer saber mais sobre esse curso? Ajuda aí o Noeste! O gestor público precisa ser comunicativo, trabalhar em equipe, ter postura ética, ações proativas e ter responsabilidade social e ambiental. E o que o gestor público faz? Ele diagnostica cenários social, político, econômico e legal na gestão pública. Administra órgãos e serviços públicos. Gerencia o patrimônio público. Planeja, implanta e supervisiona projetos voltados para o desenvolvimento local ou regional. Conhece a legislação do setor, a contabilidade, técnicas de gestão e o mercado financeiro. Desenvolve visão estratégica da gestão das instituições de direito público e terceiro setor. Elabora e avalia modelo orçamentário, relatórios fiscais e projetos de investimentos públicos nas várias áreas da gestão pública. Aplica metodologias inovadoras de gestão, seguindo os princípios constitucionais e administrativos que regulamentam a gestão pública. Compreende a influência do comportamento humano no gerenciamento de grupos e da organização, respeitando os valores éticos e os princípios da administração pública para a prestação de um serviço de qualidade. A DOT utiliza sistemas de informação e ferramentas gerenciais que contribuam para a ampliação da capacidade de governança e governabilidade. Conhecer a lei de responsabilidade fiscal e sua aplicabilidade nas várias esferas da gestão pública. E o que o aluno estuda? Comunicação organizacional, cenário político e econômico, direito constitucional, contabilidade básica, gestão de políticas públicas, marketing no setor público, ética e cidadania, planejamento estratégico na gestão pública, formação socioambiental e lei de responsabilidade fiscal. E onde esse profissional pode trabalhar? Órgãos públicos como ministérios, agências, secretarias e institutos de pesquisa. Associações sem fins lucrativos, principalmente na condução de projetos ligados a políticas públicas. Empresas privadas, especialmente para articulação de ações em parceria com o governo. Mas será que todo gestor público é político? Não! Como eu disse anteriormente, o gestor público pode fazer toda a diferença em empresas privadas e ONGs. Então é isso, hoje eu falei um pouco sobre o curso de gestão pública. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!